Podemos? O meu irmão Yuri da Cunha desafiou-me a interpretar o mestre Tetalando. E eu vou cantar Angolano Segue em Frente. Deixo aqui um desafio para o Anselmo Ralf, C4 Pedro e Gilmário Vemba, que também gostam de Tetalando. Angolano Segue em Frente, teu caminho é som. Angolano Segue em Frente, teu caminho é som. Esse caminho é difícil, mas dá-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dá-te a liberdade. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. O que interessa é a tua vontade de fazer uma Angola melhor. Angolano Segue em Frente, meu irmão. Angolé, angolé.